E pra aquela mulher que também quer curtir o verão e a praia e a piscina, mas prefere o maiô, a gente tem esse modelo aqui maravilhoso que ele vai cobrir tudo que você não quer que apareça e ainda vai dar uma sustentação super bacana no seio. Pra mulher que tem um pouquinho mais de seio, ele é ideal e maiô tá super em alta, né? Olha esse modelo que bacana com recortes nas laterais. Lembra da lei da compensação que eu já tinha falado pra vocês? Olha que bacana! Enquanto a gente tem esses recortes aqui na lateral, a gente tem um decote super discreto aqui em cima. Muito bacana pra gente equilibrar, né? Da moda a gente precisa de equilíbrio pra tudo. E olha lá que detalhe legal que a gente tem aqui no bumbum desse também. Pra menina que tem pouco bumbum, esse aqui é o modelo Levanta Bumbum aparecendo mais uma vez aí. Super tendência pro verão. E pra complementar, quem não gosta de visualizar chapéu, mas quer se proteger do sol, a gente tem aqui uma viseira muito bacana também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o verão. Tchau, tchau!